Milissegundo volta, com inspiração brigadeiro, ouro em pratos livros que todos comentam em segredo. Esta é pras vacas, meninas assanhadas e putas, eu avacalho a mensagem bruta, segura aí. Ei, cá estou, gatuno como sempre, do interlúdio dos beatnuts, uso instrumental com muito copy-paste, isso que faz de mim. Um plagiador, um gajo com fome do microfone, como Thirsty Now the Third, que se foram opiniões, eu faço o que sinto, e mostro os meus colhões, a mulher do vizinho, por falar nisso, mulheres serão agora objeto do meu comício. Há as altas, as cabutas, as magras, as gorduchas, as hetero e as fufas, as acertadas e as putas, mas as que mais me gritam são sem dúvida as últimas, por isso abro aqui o processo vanguzna. Não vos quero ouvir com queixo, mas o milho é mau, o milho é isto e aquilo, porque os vossos costumes são dúbios para dizer o mínimo. Vocês são do tipo, que pedem as maiores salsichas que há no quilo, e depois querem pagar o prato com sorriso, nada disso, eu faço o guito. Fareis-vos a distância, pela maneira como andam, rebolam tanto que até fazem músculo nas ancas, estilo moleque com as vossas, sandálias altas, mas quando descalçam têm os pés com joanetes e bolhas d'água. Calças tão apertadas, que espremem a solita das nádegas, os decotes a mostrar as mamas, as pinturas na cara. Pensam que vos fazem mais mulher, mas na cama, são tão selvagens como uma rameira qualquer. O nariz sempre empinado, mania de superiores, quando é sabido que essas ratas rodam mais que motores. Um gajo nem tem que ser bom ator, é só garantir que vocês vejam a pasta com valores. Impressionadas, com pouco mambo, umas roupas e um carro, compradas com uma bebida e um cigarro. Vocês não podem entrar num confessionário, o padre estava em doido, suado e excitado, teria de bater uma do outro lado. O padre estava em doido, coitado, também é humano. A vossa penitencia seria andar em agarradas ao rosário, para o resto da vida. Mas os pais nossos recursaciam a ser rezados. É um atrevimento exigirem respeito, quando abrem as pernas antes de darem um beijo. Eu vejo as vossas ratas como a feira do queijo. Todo mundo já passou, provou, mas o que era doce acabou, porque a merda expirou. Não pensem que eu sou as vossas amigas, não me venham com manias. Eu sei que é mentira, quando dizem que essas bobulhas no lábio é da alergia. Nunca foram inocentes, por isso não vos absolvo. A única preocupação sanitária que alguma vez tiveram, foi juntar massa para o aborto. Mete nojo, são fanáticas ao ponto do vosso nome favorito ser couto. Este som é pra vocês, se é carapuça, não serve exprimir o gorro. Suas putas!